Salve manão, eu tava pensando em nomear esse trampo como ultrapassado Mas numa perspectiva forte, potente, tá ligado? Ultraman, heróico pá, não sei E essa é pra lembrar que um ano novo será pior pra eles São 20 anos de abô, uma pá de dia, uma pá de meses Mas que gira, uma pá que encheu, uma pá de lata Poesia pá, enchei a laje, minha frase aconcretava Cada panzina e cada rima, cada oficina, cada sarau Cada escola visitada, cada vida plural Cada garagem aberta pro cinema e pro break Cata a lata pra criança, rabisco a parede Eis o hip hop em mim, colecionador de pedras Mas não aquela dos rins e se se feste foi escrito por mim no WhatsApp Mas esse sabor voltava a fita pra fazer um hip hop a lápis Me quer coragem, consciência de classe e seguir o manual Do ódio contra opressão, burguesa e estatua final Cantamos pra que cada guerreiro conquiste a trajetória Mas poesia nas quebrada e na quebrada é super nova Se meu verso é complexo é que minha voz de alma E sua prosa latina numa poética samambaia Sou MC de classe da praça do D.I. Suburbano, convicto na rota de MC Sou um calango pensante, mesmo distante do Mike Aquele que carrega as caixas, compra água, promove o baile Mas marcão nessas coisas, não produz nada Só tá nesse sarau, só canta nas calçadas Cês podem até mentir, fingir que não existo Beijo no ombro, o teu confronto, nem é conflito Um rap gg, diverte gg, chega eu O cara mais saudade do rolê De Samambaia pra Nautina é o quê? É o rap Do Riachaco as lindas, é o quê? É o rap Da perifa, do DF, é o Nordeste, é o rap, véi É o rap, véi É o rap Tipo pra Aslândia até a Santa, é o quê? É o rap Do PADF, é o PiriRap, é o quê? É o rap Melhor amor, é o quê, tio? É o rap Rap, amador, faz o quê? Um bom som, rap O 997, primeira vez num palco Cantando pra adultos, nervoso pra caralho A noite foi difícil, depois de tanto ensaio Rimei até sonâmbulo, meu rap sempre acordado Após uma década, meu contrato E claro, vi minhas rimas num extrato Bancário é fato Imaginei chegando nos eventos de carro E não a pé com o tênis sujo, o corpo todo suado Colecionei fly de evento e uma pá de crachá Mas hoje é tanto, corre, que nem dá pra contar Se foram 10 anos pro primeiro pagamento Até que a você, primeiro cachete, muitos do movimento Trampei de noite, senti o açoite a noite fria Vesti o tempo, todo o tempo perdi o tempo de minhas cria Lembro do baile, de que ajudei no rolê Primeiro passo de meu filho, não tava lá pra ver Ameaça de morte, acessou quem me liga Para com isso ou vamo a outras vias Mas saiba fi, quer saber um pouco mais de mim Cata meus discos, livros, sorrisos, enfim Conheço o rap, GG, que caminha com a gente O literato não faz parada por ele, mas morrerá Se no semente Precisa, repressão, literatura, marginal Minha poética versão, minha verdade De Samambaia pra Nautina, é o quê? É o rap Do Riachaco, as lindas, é o quê? É o rap Da Perifa, do DF, é o Nordeste, é o rap, véi É o rap, véi É o rap De Braslândia até a Santa, é o quê? É o rap Do PADF, é o PiriRap, é o quê? É o rap Velha Boa, é o quê, tio? É o rap 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 É Maduro, faz o quê? Um bom som, rap